No Vale do Jequitinhonha, quatro pessoas suspeitas de exercer ilegalmente a profissão foram presas. Isso foi em Genipapo de Minas. A Polícia Militar teve informação de que elas estariam marcando consultas oftalmológicas. Ó, ó, Alessandra tem os detalhes. Mas não era médico? Como é que estava marcando? Não, Alessandra, me conta sobre isso aí, Cruz Credo. Pois é, Nicomedes. Alguém esqueceu de avisar para eles que a pessoa que não tem graduação, que não tem uma formação para aquilo ali, não pode trabalhar porque senão é preso, né, ilegalmente aí para o exercício da profissão, o que é crime. E o resultado disso, todo mundo para a cadeia junto com os materiais apreendidos. Como a gente vê aí nas imagens, nem foram apreendidos óculos e alguns equipamentos utilizados para fazer exames oftalmológicos. São exames, né, que cuidam aí da saúde dos olhos. O médico oftalmologista é o médico que cuida da saúde dos olhos. E o que aconteceu exatamente? Essas quatro mulheres, aliás, essas três mulheres com idades entre 21 e 30 anos e também um homem de 34 anos estavam ali naquela região do Vale do Jequitinhonha, na cidade exatamente de Genipabo de Minas. E eles marcavam essas consultas, eles faziam esses atendimentos aos pacientes e também prescreviam os óculos para esses pacientes que passavam por esse atendimento. E uma coisa muito curiosa, Nicometes, que eles cobravam dessas pessoas apenas alimentos não perecíveis. Fato curioso, né? Cobravam alimentos não perecíveis. E esse modus operandi dessas pessoas chamou a atenção dos populares e que relataram isso à polícia, que averigou realmente que ninguém tinha legalidade para trabalhar, que não havia nenhum médico ali, que era todo mundo sem a graduação específica e quem dirá ainda especialização, né? Que é a residência em oftalmologia. E aí, essa prisão aconteceu durante uma blitz, eles estavam no carro deles, né? E foram presos pela polícia e esse carro apreendido na cidade de Genipapo de Minas. Olha que história! O equipamento lá que... Ô, Jairão, já fazia consulta e já saia com óculos? Negócio esquisito, hã? Já saia com óculos? Pronto! Cruz credo, eu nunca vi dessa consulta, não, hã? Ah, o meu médico, o doutor Robson Silva Franco, deve estar lá pensando. Ei, Nicometes. É, doutor Robson, aí, ó. E a polícia tá trabalhando, tirando de circulação quem tá errado, né? Exercício ilegal da profissão. É, tem isso pra todo lado, né? Como é que pode? Não quero isso não, gente. Fiquei na clínica, habilitado, o negócio certinho. Pra marcar consulta, dava alimento não perecível? Assim, pra entrar lá na consulta? Que negócio mais esquisito. É eu, hein? Olha lá o aparelho, Jairão, que a gente olha e fala, qual letra que tá vendo? Não é esse aqui, Jairão? Tá vendo lá? Tá vendo? Fala. É QNTR. Aí você demorou um pouquinho? O doutor mexe, ficou melhor? Ficou melhor? Esse é pra fazer o óculos? Ah, esse é que espirra o negócio no olho da gente, Jairão? Não, esse eu não gosto não. Coloca na bolota do olho, assim, espirra o trem assim, pra dilatar a pupila. É, olho da gente que é desse tamanho, ó. Olha lá, você já sai com óculos nessa... Eu, hein? Cruz credo. É, Alessandra, não é fácil não, mas a polícia tá trabalhando. Você fica com Deus aí, abre o seu olho, hein? Você é Vitor Cui. Olhos abertos aí, Vitão. Tamo junto. Meu Deus do céu. Eu não aguento não, gente. É muito. Olha.